Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui com a nossa campanha de Autonautos, como sempre é um prazer ter vocês comigo Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá sendo muito bacana aprender com vocês, afinal de contas eu tô aprendendo com vocês Os comentários de vocês são de extrema utilidade, muito obrigado pra todo mundo que tá comentando, deixando as opiniões, deixando o que tá achando da série e tudo mais E essa série só continua até agora por causa de vocês, definitivamente, tá? Galera, é o seguinte, tá? No episódio de hoje eu quero ter nosso pomar, finalmente, de frutas, tá? Mas além disso, eu quero tentar trabalhar aqui no Sashimis, tá? Eu acho que vai ter que ser um processo quebrado, eu acho que um robô só, um só, ele vai ter que vir pegar o peixe, jogar no chão, tirar a navalha da mão, cortar o peixe Talvez pegar o peixe e guardar no estoque, e é isso, tá? E outro robô vai ter que pegar o Sashimis processado ali, né, cortadinho, colocar no pote aqui e trazer pra cá Antes, galera, antes, um problema que eu detectei aqui Eu tenho seis casas, tá vendo? E eu tenho apenas um robô que tá pegando madeira ali embaixo, trazendo pra cá pra modificar essas casas Qual que é o problema? As casas ficam longe pra caramba, tá? Então, é comum você ver aqui mais de uma casa quebrada ao mesmo tempo Por exemplo, essa tá quebrada, essa tá quebrada e essa tá quebrada, tá? Então, pra um robô só, isso aqui tá pesado O que eu vou fazer? Eu vou criar mais alguns robôs que façam... Ah, antes também, eu quero fazer uma pequena alteração aqui Esse alimentador do incubador, ele tem que ficar aqui nos colonos aí De certa forma, ele é responsável pelos colonos também, não pelas frutas Isso aqui também, eu não quero coletor de frutas Eu quero chamar de amoras, tá? Inclusive, eu vou chamar só de amoras Amoras, pronto, perfeito, ok Acho que só amoras é um pouquinho melhor aqui, perfeito Ah, aí, além disso, agora Deixa eu ver uma coisa aqui Como que eu chamei Deixa eu fechar isso aqui Como que eu chamei o nosso reparador casa, ok Ah, então, hey, o criador de sashimi aqui que não existe mais Você é o reparador casa Na verdade, antes, deixa eu vir aqui Eu quero pegar um upgrade pra você Vou pegar um upgrade de... Where is it? De velocidade Definitivamente eu quero de velocidade Isso aqui é o quê? Eu vou segurar mais o seu manipulador terminal É, não, não quero isso Eu quero o de energia Eu vou durar mais entre as recargas Acho que é isso aqui Cadê ele? Deixa eu chamar ele aqui Vem até mim, por favor Larga tudo Até mim, por favor Vamos lá Vamos, cadê você? Cadê você? Aí Ele tá vendo, ok Ele tava lá em cima Deixa eu pegar isso aqui Perdão Isso aqui na verdade Vamos, guys Você tá meio lento hoje Olha que legal Ah, nunca tinha dado um zoom tão alto assim Legal Gostei dos detalhes Ah, toma isso aqui pra você Deixa eu pegar aqui pra durar mais tempo entre as recargas também Tome isso aqui E agora deixa eu te ensinar Olha só O que você vai fazer, robô? Você vai pegar isso aqui Ahn, você... Oh, crap Pera Não Pela resgna Pela resgna Perfeito Agora sim Vamos treinar no céu É... Isso aqui não Você vai mover pro armazenamento Pegar uma vez Aí você vai guardar Eu não guardo Eu jurava que eu guardava tronco da mochila Aparentemente não guardo Então, ok Esquece Até suas mãos ficarem cheias Tá Aí você vai vir aqui e reparar uma casa É isso Vai vir aqui e reparar uma casa Eu deveria usar o disquete pra isso Mas eu confesso, galera Que eu tentei usar o disquete aqui entre o episódio e o outro Umas duas ou três vezes Eu não tive sucesso Eu ainda não consegui copiar, de fato, o programa pro disquete Se alguém souber, tá E puder deixar nos comentários aí como que se faz isso Seria de extrema ajuda Aí você vai fazer isso Até suas mãos ficarem vazias Tá E em particular Você vai fazer isso pra sempre Deixa eu pegar essa área aqui Vou maximizar essa área Talvez eu devesse Talvez eu devesse Colocar uma placa aqui também Dizendo qual é a área dos colonos Mas, é, vale Ah, doido Ok Reparador de casa E talvez eu faça com um segundo Mais um robô Reparador de casa Deixa eu trazer ele aqui pros colonos Perfeito Vou fazer mais um Você Vamos ali pegar os upgrades Colocar em você e tudo mais, tá Ele vai ser idêntico ao outro cara Deixa eu pegar minha paca aí, inclusive, também E guardar ela no bolso Meu Deus, é muito longe Vou ter outra pala ali Solta Ah, você É a minha, por favor Vamos Deixa eu pegar aqui Maravilhoso Ops, não, não, não Sorry Ah Que dificuldade Esse upgrade Esse upgrade Perfeito Agora você Você também vai ser reparador de casa Perfeito Agora é o seguinte Você vai pegar um tronco aqui É isso Até suas mãos ficarem cheias Só um, mas enfim Ah E depois você vai encontrar uma casa aqui em cima E reparar ela Por exemplo, essa Tomara que não chegue nenhum outro robô reparador lá E repare ela primeiro antes de mim Ô, God Será que tem alguém Não Eu sou Sou o que tá na frente Ok E você vai vir pra cá Isso tá acontecendo, galera Simplesmente porque a madeira é longe, tá Talvez eu Sabe o que dava pra fazer? Dava pra montar um outro depósito de madeira Ter um robô pegando madeira daqui E entregando lá, tá Um robô só Pra que a gente tenha madeira sempre perto De onde os colonos É, maybe Eu acho que eu vou fazer isso, galera Acho que eu vou fazer isso Mas por enquanto deixa esses caras trabalhando assim Essas mãos ficarem vazias Por enquanto deixa esses caras trabalhando assim Mas eu vou fazer isso Eu não sei se vocês entenderam a ideia Mas vai ficar muito melhor Muito melhor Essa aqui é a área máxima Essas coisas aqui, por favor Tem que vir aqui pra dentro desse for Isso aqui fica dentro desse repetir Aqui e é isso Gol Preparador de caras Ok Então, galera É o seguinte, tá Pera Você tá com o que na mão? Tem nada na mão não, né Ok Por um segundo Por causa disso aqui, ó Eu fiquei achando que ele tava com alguma coisa na mão Na verdade eu ainda acho que ele ainda está com alguma coisa na mão Não, não tá não Não tá não Ok, não Só impressão ou algum bug Eu não sei lá Ah, perfeito O que eu preciso agora? Uma coisa que eu já deveria ter feito Tá Eu quero um robô aqui Ele é Reserva O que eu quero que esse cara faça? Deixa eu pegar minha marreta aqui Em cima Varizita 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 Aqui O que eu quero que esse robô faça? Olha só Na verdade O trabalho desse robô aqui vai ser bem tranquilo Robô Deixa eu te ensinar aqui Toma Você vai usar o item aqui na sua mão Tá Depois você vai vir aqui E usar aqui Você vai fazer isso Até que suas mãos fiquem vazias Você vai fazer isso Até que suas mãos fiquem vazias Você vai fazer essas coisas pra sempre É isso Se você não achar nesse lugar Você procura no outro Tá Esses dois lugares aqui Por quê? Porque assim ele vai pegando maçãs pra mim Eu vou precisar de várias maçãs Ele vai pegando maçãs Basicamente Desculpa a reserva Deixa eu colocar Cadê minha marreta? O que? Cadê minha fiquem marreta? Eu entreguei pra ele? Não, eu não te entreguei O que? Cadê? Eu dropei ela em algum lugar Com certeza Eu dropei ela em algum lugar Não tenho a mínima ideia onde está, galera Não tenho a mínima ideia Mas eu juro Eu acabei de bater nesse armoso aqui, certo? Deveria estar por aqui What the fuck? É assim que as marretas somem, então? Galera, alguém viu o que aconteceu? Ah, tá aqui, ó Meu Deus, no pé do cara No pé do robô Ei você, reserva Deixa eu pausar você Porque senão eu não consigo te entregar o negócio Pronto, agora vai É isso Acho que foi assim que eu perdi a primeira, galera A única explicação Beleza, deixa eu criar mais alguns robôs aqui Ei, criadores de robôs Por favor, me faça mais um MK E agora é a hora da gente começar A um plantio Também vai ser meio reserva aqui Deixa eu ver se eu já não tenho Se eu tenho um limpador de terreno Tenho um furador da mora Esses caras aqui deveriam estar Nas amoras, certo? Vamos lá Sério que eu não renomeei isso aqui? Moras Moras Ah, eu tenho um criador de... Ah, eu tenho os chefes aqui, né? Isso aqui eu deveria estar dentro de um grupo Grupo que vão ser os chefes Ah, chefes... Que cor que lembra a cozinha? Ah, eu não sei Amarelo, talvez? Eu gosto de amarelo pra chefes, em geral Não sei porquê Ou assim, meio sem cor Ah, vamos com amarelinho mesmo, né? Acho que eu gosto de amarelo pra chefes Ahn... Criador de macumera Isso aqui, isso aqui Todos pros chefes, por favor Chefes, ok Maravilhoso E... Esse aqui é o limpador de terreno Ele basicamente tá tentando encontrar ervas daninhas Na verdade Eu tenho um plantinho de ervas É... Tipo... Esse cara aqui faz mais ou menos a mesma coisa que esse cara aqui De fato é Ahn... Esse limpador de terreno aqui, então? Vamos pausar É... Deixa eu... Tirar essas coisas aqui dele Ok Deixa eu... Ah, finalmente Peças de máquinas Boa, boa, boa Maravilhoso Maravilhoso Ahn... Eu quero... Deixa eu reprogramar aqui Qual que vai ser a nossa próxima pesquisa, galera Porque na verdade Eu já sei o que eu quero, tá? Eu quero... Não fogo Paredes básicas não Peças estruturais É isso aqui que eu preciso Eu preciso de uma estaca aqui Pra começar a nossa pesquisa Vamos... Uou... A gente precisa muito daquilo ali Sério Muito Olha só Só pra vocês entenderem Por que a gente precisa daquilo ali Eu quero... Eu preciso muito de fazer um regador, certo? Um regador ele requer cavilha de fixação Eu ainda não tenho tecnologia pra isso E cavilha de fixação Ela é uma pesquisa Aqui, ó Viu? Nível 2 Tecnologia da construção, tá? E... O que eu selecionei lá É... Ou... Não é peça estrutural É tecnologia da construção Acho que eu selecionei errado Ah, eu sinceramente acho que eu selecionei errado Vamos olhar aqui Tecnologia da construção é outra coisa Não, 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 não Não, não, não É... Ué, não, é você mesmo Não 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 é isso, definitivamente não é Galera, agora eu estou confuso Eu juro que eu tinha olhado isso aqui Bom, eu olhei alguns dias atrás Então, talvez eu esteja Errado Isso aqui é com o stack Isso aqui é com o tronco É, então na verdade eu vou fazer essa aqui Só que essa aqui Aqui, cavilha de fixação Não, então tá correto Ufa, 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 ufa Ok Então eu vou vir a pegar aqui Cadê eu? Onde estou eu? Ok Galera, eu estava apertando o botão errado Tá, então Sim, eu acho que robôs sim Guardam Guardam O tronco Tá Informação errada Eu estava apertando o botão errado Acabei de reparar nisso Porque, né Vou clicar ali pra Guardar a pá agora E não estava conseguindo Ok Entreguei aqui Deixa a coisa rolando aí agora Perfeito Olha, nós estávamos Eu estava brincando com o meu limpador de terreno, né Na verdade ele vai ser agora Furador De Maçãs Furador da maçã Tá Olha só o furador da maçã É um trabalho É um trabalho Eventual Você Vou tirar isso aqui Simplesmente vou usar A sua Pá Aqui É isso Simples Simples, simples Fazer isso pra sempre E isso aqui eu quero selecionar Estrutora Eu quero Que por acaso Conhecida com isso aqui Deixa eu pausar Ah, você já está com a pá na mão Ok Só vai Só vai Perfeito E deixa eu Inclusive Empilhar Essas coisas aqui Não sei se vai ficar exatamente aqui Mas Enfim Só pra não atrapalhar a gente Ok Tá bem rápido Maravilhoso Ok Perfeito Ok, ok, ok Então eu tenho um cara furando aqui Eu vou plantar as maçãs Provavelmente eu vou plantar por minha conta mesmo É uma coisa que a gente faz rápido Em particular eu tenho um robô aqui Né Batendo nas maçãs Nas macieiras ali Isso aqui tá ótimo Por enquanto é isso Deixa esses caras aí Ah Uma das coisas que eu vou precisar Vou precisar de um É Eu vou precisar de uma bancada de trabalho rudimentar Eu sinceramente não sei se eu fiz uma de sobra Tem uma bancada de trabalho boa Mas eu não tenho rudimentar, tá vendo? E eu realmente acho que eu não fiz Ok, de fato eu não fiz Deixa eu mover essas coisas pra cá Pronto E agora eu vou fazer a bancada aqui Deixa esses caras construírem a bancada pra mim Porque daí Ah, na verdade eu tenho essa aqui Ok, essa aqui me serve Essa aqui me serve Vou trazer pra cá Vou trazer um desses caras Acho que tá errado Perfeito, ok Agora sim Ah Eu simplesmente quero que Essas coisas sejam feitas aqui Eu vou colocar um robô construindo E guardando as coisas aqui pra mim Daqui a pouco Na verdade eu poderia fazer isso agora, né? Isso aqui é o criador 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 de marreta Ei, criador de marreta Comando Vem pra cá Eu acho que eu vou precisar de cérebro em velocidade Ou cérebro em recarga Tanto faz, né? Cérebro em recarga Maybe Mano, vem até mim Ok Ah, eu quero Cérebro Porque eu vou deixar que ele Faça o estoque também E eu quero Não isso aqui Eu quero isso aqui Pronto Tempo de recarga Perfeito, ok? Olha só Olha o que você vai fazer Você vai vir aqui Pegar isso aqui Pegar um tronco Vai entregar aqui Tronco Sério Eu realmente vou criar um estoque Aqui em cima E colocar um robô Pra ficar entregando Pra que os robôs reparadores Não tenham que descer até aqui embaixo E levar lá pra cima Tá? Você vai me economizar robôs É uma grande verdade essa E depois você vai pegar Uma estaca Eu acho que eu nem precisava Da memória Mas enfim Não tinha certeza Ok Vai pegar a estaca Vai entregar aqui Pra que a gente faça Uma marreta Mano Meu Deus que demora Perfeito Aí vai sair a marreta Aí você vai pegar a marreta E vai entregar aqui E você vai fazer isso pra sempre Vai fazer isso pra sempre Ok Só vai Eu tô de marretas Lado bom é Que quando Esse estoque ficar cheio Automaticamente ele vai parar De produzir Porque ele vai ficar Travado aqui Na hora de entregar A marreta Então isso ajuda Prodúr de maçãs Provavelmente tá sem item Na mão Deixa eu entregar A minha pá pra ele Tá ótimo Ok Acho que isso aqui Tá perfeito Isso aqui não vai ter Problemas nenhum Olha só galera Vamos transportar O estoque de madeira Aqui pra cima Como eu disse Que nós iríamos fazer Posso colocar ele aqui Deixa eu colocar ele Não Vou colocar ele um pouco Mais pra cima Vou colocar ele aqui Que daí eu subo De três em três Filas de três Questão dos colonos Acho que isso aqui Tá ótimo Perfeito Deixa eu criar mais alguns robôs Filiador de robôs Perfeito Só vai Esse MK aqui Ele vai ser o transportador De tronco Perfeito Olha só Transportador de tronco O que que você vai fazer Você vai pegar um negócio aqui Inclusive eu tenho que colocar melhorias Nesse cara Velocidade E recarga E você vai Pra ser mais eficiente Você vai guardar Agora eu Pera Eu não guardei É de fato Eu não guardo troncos Então Esquece E você vai Vem pra cá De fato Não se guarda troncos Na bolsa O que é estranho Galera Porque eu jurava Que guardava Talvez eu esteja Confirindo com as outras versões Eu jurava Que isso guardava Comando 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 Perfeito Ok Você vai fazer isso Pra sempre Basicamente Deixa eu dar um gol Na verdade não Não quero dar gol em você Deixa eu pegar aqui O seu As suas melhorias Provavelmente Um dos Reparadores de casa Eu também vou transformar Em transportador Aqui Acho que isso vai Vai ajudar Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu guardar Meu Deus Você tá lá em cima Olha o golo Ok Vamos lá Colocar A melhoria nele Vou colocar a melhoria nele Vou transformar Um desses reparadores De cá Olha Todos os furos aqui Estão prontos Isso é maravilhoso Colocar aqui em você Perfeito Deixa eu tirar outra coisa Colocar essa melhoria aqui em você Perfeito 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 Transformador de tronco Só vai Você em particular Vai ser aqui na parte dos colonos E um desses reparadores Pode ser você Por favor Pare O que você está fazendo Tá Deixa eu pegar suas melhorias Aqui embaixo E eu vou ensinar E eu vou ensinar o que você De fato Agora Deve fazer Você vai ser um transportador Transportador De tronco Perfeito Deu certo Até mim Por favor Ok Tá Beleza Deixa eu te ensinar Isso aqui sai fora Perfeito Deixa eu colocar essa melhoria em você Maravilhoso Olha só Você vai pegar um tronco aqui Que as suas mãos ficarem cheias Não que eu acho que você carregue mais de outro tronco Eu acho que eu esqueci de fazer isso Até se elas vão ficarem vazias Você vai entregar aqui Eu acho que eu esqueci de fazer isso no outro Vou arrumar o outro Comando 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 Cadê Meu Deus Que demora Esse cara está andando quase na velocidade Que eu estou andando em patinete Esses robôs com a melhoria de velocidade Ficam Com Legais Pum Pronto Até se as suas mãos ficarem vazias Perdão Eu já tinha colocado o laço aqui As suas mãos ficarem vazias Eu vou fazer isso pra sempre Gol É isso Deixa eu de novo fazer mais alguns robôs aqui Sempre está faltando E Esse transportador Esse aqui está correto Esse aqui não está Ok Pausa Aprenda Até se as suas mãos ficarem cheias Você vai pegar os troncos Vai que ele carrega mais que um Não tenho certeza Até que eu quero vazia Pronto Agora sim Pronto Ok 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 Beleza pessoal Então Nós temos isso aqui O que eu vou fazer Galera Está vendo a quantidade de maçãs que eu tenho aqui Entre esse episódio e o próximo episódio Eu vou fazer o plantio aqui Tá Das nossas árvores frutíferas E no próximo episódio Nós vamos começar ele Programando um robô Para Os robôres Na verdade Um para bater aqui nas maçãs Para cair as maçãs ao redor E outro para guardar as maçãs E daí então Nós vamos poder começar A pensar em macieiras Em 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 Macieiras com ervas Será que isso existe? Será que isso existe? Vamos olhar aqui O que eu faço com as maçãs? É Maçã condimentada Na verdade Tá Então provavelmente Isso aqui vai se tornar Maçã condimentada Eu sei que eu disse Que nós íamos fazer o sushi Mas enfim Dei prioridades a outras coisas aqui E além disso Tá Agora Exatamente agora Entre esse episódio e outro Eu vou modificar Os reparadores aqui Para na verdade Pegar troncos Aqui Nessa paleta Ao invés de lá de baixo Isso vai fazer Uma enorme diferença Na velocidade Que nós estamos pesquisando Galera Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado Tá Tá ficando legal A gente tá incrementando Cada vez De pouquinho em pouquinho Agora os incrementos Eles Os episódios Eles acabam não rendendo Tanta coisa quanto rendia Lá no início Mas eu acho que tá rendendo bem Aquele abração do Waka Deixem nos comentários O que vocês acharam Se você tem alguma dica E é isso Aquele abraço Tchau